Seria então aí um responsável por assaltos aqui em João Pessoa, presta atenção, olha aí ó O primeiro assalto aconteceu lá em Bahia Estacionaram um carro perto de um homem que está aí usando o celular Tranquilo, aí ele chega com um revólver Ei, perdeu, perdeu Olha aí ó, aponta mesmo na moral O revólver pra cara do cidadão de bem E vai-se embora Aí o suspeito puxa a arma, leva o celular, carteira e dá a linha na pipa Não satisfeito, ele ainda pega o capacete que está em uma moto no local Pando de ferida, se tivesse ele saia roubando Pense num vagabundo Olha aí ó, olha só essa situação A segunda filmagem aconteceu aqui em João Pessoa mesmo, no bairro de Cruz das Armas Olha aí ó, bota o segundo vídeo aí A vítima dessa vez foi uma mulher que estava andando sozinha na rua E tentou se defender, mas não conseguiu A polícia investiga, se é o primeiro Foi o primeiro vídeo pra gente ver O da mulher, que inclusive Estava na rua tranquila E vem um vagabundo, o mesmo vagabundo e assalta Tá? Preste atenção, esse casal aí Seria o responsável por esses e por outros assaltos Aqui na Grande João Pessoa Se você tiver informação sobre eles 190 da Polícia Militar ou 197 da Polícia Civil Tá bom? Deixa eu voltar a falar agora Concordo